Hoje tem convite aqui direto do Espaço Evas, não é, Magli? Isso aí. Convite imperdível, tem que vir, tem que marcar presença, porque vai estar super bacana. Coquetel de lançamento. Isso, primavera, verão. Primavera, verão. Moda mineira. Moda mineira. Muita coisa linda. Lindíssimas. Muita comidinha boa, muita gente bacana, não é? Tudo a gente vai encontrar aqui. Tudo. Não, e o melhor de tudo, gente, é que é às 18h30, não é? Onde, Magli? Aqui não é para deixar de gravar. A gente está dando uma voltinha, está fazendo um happy hour aqui pela Padre Chagas e já passa aqui no evento do Espaço Evas, que fica na Galeria Vitória Plaza, do lado do Café do Porto, na frente do Zé Café, que aqui vai ter uma baguncinha boa, não é? Vai estar bem legal. É isso aí, com desfile, com roupa bacana, comidinha boa, bebidinha boa e muita gente legal. Nós esperamos vocês aqui, então, na quinta-feira, nesta quinta-feira, a partir das 18h30, na Galeria Vitória Plaza Espaço Evas, com seu lançamento de primavera-verão.